Ela chegou na estação ferroviária de Dusseldorf, assustada, sem emprego e sem lugar para ficar. Ela tinha saído de Colônia e ela esperava encontrar a Senhora Bruckner. Essa mulher daria um lugar para ela ficar. E aí seria um novo começo, uma nova cidade. Mas quando ela chegou, o rosto amigável da Senhora Bruckner foi substituído pelo rosto de um homem miserioso. Ele ofereceu para ela um quarto e um abrigo. Ela estava desesperada, não tinha nenhuma outra opção e foi junto com ele. A noite estava fria e escura e o estranho insistiu para que eles passassem no meio de uma região arborizada. Ela recusou, mas com tanta insistência e assédio, ela ficou muito preocupada com o que estava prestes a acontecer. Ela estava aterrorizada, mas aí um homem interveio e ajudou ela a sair dessa. O nome dele era Peter Curtin, ela ficou aliviada e pensou que estava segura. No dia 14 de maio de 1930, a Maria Budlis ficou cara a cara com o vampiro de Dusseldorf. O que ela não sabia é que ela seria um motivo para ele ser capturado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro, misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos três vídeos longos. Todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E bora para a história. Vou contar para vocês o motivo curioso de eu ter chegado na história do vampiro de Dusseldorf para falar aqui no canal. Porque eu lembro que eu já tinha assistido algum documentário, que se eu não me engano é o Turismo Macabro da Netflix, não sei. Mas eu lembro que tinha um episódio que ele ia visitar uma casa de pessoas que tinham vampirismo, que se consideravam vampiros. E eu lembro que eu achei muito curioso, e aí eu fui pesquisar mais a fundo, e eu descobri que isso é uma síndrome mesmo, é um negócio médico, que as pessoas têm uma vontade de consumir sangue, e eles se reúnem semanalmente, às vezes até diariamente, para fazer esse consumo. É um negócio real, e não é muito estudado, mas esses caras vão lá, eles se cortam, eles bebem sangue, às vezes de animais, às vezes de humanos. E é um negócio bem controlado, inclusive às vezes dentro do próprio hospital, para sempre ser investigado a origem desse sangue. E apesar de ter algumas pessoas que bebem mesmo, tem gente que precisa ser colocada na veia. Então é um negócio muito doido, eu fiquei muito curiosa. E aí durante essas pesquisas eu pensei, vou fazer um vídeo de três casos de assassinos que eram considerados vampiros. E aí eu me deparei com a história do vampiro de Düsseldorf, e aí quanto mais eu pesquisava sobre isso, mais eu pensava, não, eu vou ter que fazer um vídeo só sobre esse cara. Então comentem aí se vocês querem um outro vídeo depois desse, de três casos de vampiros, porque é muito curioso. É claro que não são vampiros, como a gente vê em Crepúsculo e na mitologia, mas são pessoas que bebiam sangue real. E o Peter Curtin, além de ser considerado um vampiro pela mídia, e pelas vítimas, e enfim, tudo, ele também foi um serial killer. Então hoje a gente vai entrar para mais uma história de serial killer. Como esse caso é muito antigo, não sei se vocês já repararam, mas nos vídeos aqui eu prefiro falar sempre do lado da vítima, e não tanto da história da pessoa, né, do assassino. Só que nesse caso, por ser antigo, a gente vai ter que falar mais dele. Ele nasceu no dia 26 de maio de 1883, em Mürren, na colônia. Lembrando que os nomes são todos alemães, eu provavelmente vou pronunciar tudo errado. A família dele se mudou para Düsseldorf em 1893. E como sempre, na grande maioria dos casos de serial killers, ele era um dos três irmãos, e ele vinha de uma família abusiva com um pai alcoólatra. A mãe também não dava muito carinho nem amor para nenhum dos filhos. E o Peter, desde criança, tinha comportamentos muito estranhos, principalmente porque ele tinha um vizinho que ensinou ele a matar e torturar animais. Hoje, a gente acredita que o primeiro assassinato que ele cometeu foi quando ele tinha nove anos de idade. Ele estava brincando com dois amigos no Rio Reno. E aí, aparentemente, ele empurrou um desses amigos para dentro do rio. E aí, ele não sabia nadar, começou a se afogar. E aí, o outro amigo que estava junto foi tentar ajudar esse que estava se afogando. O Peter foi lá, pegou a cabeça dos dois e afundou, não deixando eles subirem. Na época, esse evento foi descartado pelas autoridades como um acidente de infância. Mas depois, nas confissões do Peter, ele disse que ele fez aquilo de propósito. E aí, com esse comportamento já meio perturbador, ele conheceu esse vizinho. O vizinho contava que ele fazia isso com animais, que ele tinha o costume de pegar cachorros de rua ou até outros animais pequenos, torturar e matar. E aí, esse virou o novo passatempo do Peter. Porque ele já ficava muito mal dentro de casa, ele tinha essa família abusiva. E aí, a forma dele tirar toda essa raiva de dentro era descontando dos animais. E aí, de 1899 a 1918, ele ia acabar entrando e saindo da prisão frequentemente por crimes um pouco menores. Furtos, roubos... Ele tinha alguns atos de violência e até provocava incêndios. E aí, pra piorar a situação, uma das coisas que o pai dele fazia era abusar das irmãs dele e obrigava ele a ficar assistindo. Inclusive, o pai foi preso e ficou um tempo na cadeia por ter tido relações sexuais com a própria filha de 13 anos. Então, dava pra ver que a família era completamente perturbada e as pessoas ao redor dele também. Apesar de toda essa vida criminosa, entre 1921 e 1925, ele conheceu uma mulher chamada Agostini e os dois se casaram. Mas ela também não era uma boa pessoa. Ela já tinha cometido um crime com um ex-amante dela. Esse ex-amante tinha prometido se casar com ela e deu pra trás. Mas ela falou, não, não. Começou a stalkear ele. Foi a da casa dele e matou ele. E aí, um pouco antes dele conhecer ela, mas depois que ele já tinha saído da casa dos pais, ele tava sem emprego, ele não tinha dinheiro, então ele cometia vários furtos e roubos pra poder sobreviver. Em um dia, no verão de 1913, ele entrou dentro de uma estalagem. O objetivo, entrando lá, era pra cometer esses roubos. Mas quando ele entrou, ele não encontrou nenhum dinheiro e nenhum objeto de valor. Porém, ele encontrou a filha do dono de 10 anos de idade. O nome dela era Christine Klein e ela tava dormindo. Ele sufocou ela e ela lutou muito bravamente, mas ela não tinha chances contra ele, que tava usando uma faca, e aí ele esfaqueou ela quatro vezes no pescoço. Ele ficou fascinado por ouvir o sangue correndo nas veias dela. E nesse dia, ele achou que ele ia ser capturado, porque na cena do crime, ele esqueceu um lenço que tinha as iniciais dele. PK. Só que logo depois do assassinato da garota, o dono do estalajadeiro começou a culpar o irmão dele. Ele achou que o tio da garota tinha cometido esse crime. E por coincidência, o irmão dele tinha as mesmas iniciais do Peter. E aí, a desconfiança ficou ainda maior. O caso foi pra tribunal e o Peter ficou acompanhando de perto. Quando ele viu que ele estava ocupando uma outra pessoa sem ser ele, ele achou aquela história muito engraçada, porque ele tinha conseguido se safar. Só que o tio não foi incriminado, eles não tinham provas suficientes, e o assassinato permaneceu sem solução até 17 anos depois. Mas depois a gente volta nisso. A partir de 1929, ele começou os assassinatos em série. Uma mulher chamada Apolônia Kuhn, de 55 anos de idade, estava voltando pro apartamento dela durante a noite. Só que o apartamento dela ficava perto de um campo vazio, e já era tarde. Então, o Peter aproveitou esse momento. Ele usou uma tesoura pra esfaquear ela repetidamente no rosto, nos braços, nas mãos e na nuca. Ela gritou desesperadamente, e isso começou a atrair a atenção de outras pessoas que estavam na rua, e o Peter fugiu. A Apolônia precisou de 18 pontos, mas ela sobreviveu, infelizmente, com traumas pro resto da vida. Até aí, ninguém tava desconfiando de um assassinato em série. Mas aí, só cinco dias depois, uma garota de nove anos, chamada Rosa Ollinger, se perdeu. Era mais ou menos seis horas da tarde, e ela ficou aliviada quando viu um cara chegando perto dela, que parecia ser bem gentil. Ela acreditou que ele ia levar ela pra casa. O Peter esfaqueou a Rosa 13 vezes, usando uma tesoura, e essa arma se tornaria a preferida dele. O corpo dela foi encontrado contra uma cerca de madeira. E depois que ele cometia esses crimes, ele voltava pra cena pra apreciar e saborear o que ele tinha feito. Ele tinha muito prazer naquilo. Ah, um detalhe que eu esqueci de mencionar, é que a primeira garotinha que ele matou, ele também abusou dela sexualmente, mas depois de morte. O corpo da Rosa só foi encontrado quatro dias depois. E depois desses quatro dias, o Peter cometeu outro assassinato. Dessa vez, era um homem. O nome dele era Rudolf. Ele tinha 53 anos e foi atacado nas costas. E aí agora, nesse ano, a gente já tá ali em 1929. O Peter já era casado. A esposa dele nunca desconfiou de nada. Ele conheceu uma empregada doméstica chamada Maria Hans. Os dois passaram um tempo conversando, flertando, e a Maria começou a se sentir segura pra fazer planos com ele. No domingo, dia 11 de agosto, os dois se encontraram e passaram um tempo caminhando, olhando os restaurantes. Parecia um encontro bem romântico. E aí o Peter, naquele esquema de sempre, foi falando pra eles irem andando em direção a uma floresta ali pra continuar aquele passeio. Quando eles já estavam lá dentro, o Peter esfaqueou ela três vezes na têmpora, dez vezes no peito e sete vezes no pescoço. Acho que vocês já devem estar percebendo que ele tinha essa obsessão por pescoços. E foi com ela que ele começou esse ato de vampiro. Ele admitiu ter bebido sangue vazado da Maria e vomitou logo em seguida. Mas o corpo dela só foi descoberto um mês depois, em novembro. Dessa vez, era mais difícil de encontrar, afinal, eles estavam na floresta. Nos próximos meses, o Peter ia ficar mais sossegado, tranquilo, dando um tempinho nessa onda de assassinatos, até o dia 24 de agosto do ano seguinte. Uma garotinha de cinco anos, chamada Gertrude Hamacher, e a irmã adotiva dela, de 14 anos, Louise Lenzen, desapareceram. O Peter matou as duas, sufocando elas violentamente e com vários cortes no pescoço. Esse caso foi o primeiro que começou a alarmar a população de Dusseldorf. Eles já estavam cientes de que tinha ali um assassino atuando, mas ele tinha ficado em hiato durante alguns meses, o que tranquilizou um pouco a população. Mas mortes tão brutais com duas crianças apavoraram todo mundo. No dia 30 de setembro, os policiais encontraram um corpo boiando no Rio Reno. O corpo era de uma mulher chamada Ida Helter. Ela também tinha caído no charme do Peter. Os dois marcaram um encontro. Eles foram jantar e depois passear, e foi aí que ele atacou ela com vários golpes na cabeça, e ela também foi estuprada. Dessa vez, ele usou uma nova arma, um martelo. Todos os assassinatos que ele cometia eram extremamente sangrentos. Não fica muito claro se em todos os casos ele chegava a beber o sangue das vítimas, mas em grande parte, sim. Também teve um caso em que ele conheceu uma mulher de 22 anos chamada Elizabeth. Os dois também tiveram encontros como se ele tivesse interessado nela. E aí, ele atingiu ela oito vezes com uma arma. Eu acho que nesse caso, ele achou que ela tinha morrido e deixou ela toda ensanguentada, mas o corpo dela foi descoberto no dia seguinte. Infelizmente, ela acabou morrendo. Ela foi para o hospital, mas ela já estava sem consciência, e aí ela morreu antes de recobrar essa consciência. Agora, em novembro de 1929, o Peter, que frequentava a igreja, conheceu uma outra garotinha de cinco anos chamada Gertrude Alberman. Como ela era uma criança, ela era bem inocente e confiante do que ela estava fazendo e aceitou dar um passeio com ele. Ela foi esfaqueada na horta de uma fábrica com 34 facadas e o Peter também tentaria beber o sangue dela. O corpo mutilado foi encontrado dois dias depois. Vocês lembram da Maria Huck, que foi aquela que ficou na floresta e que o corpo demorou um pouquinho para ser encontrado? Vamos voltar para essa parte. O Peter começou a ficar insatisfeito que o corpo da Maria não tinha sido encontrado. Ele queria ganhar os créditos e a glória por ter cometido aquele assassinato. E ele achou que a polícia estava demorando demais. Ele estava muito ansioso para a polícia e falar de um novo assassinato e falar que tinha um assassino à solta. Ele queria se ver na mídia. Então, ele enviou vários esboços e cartas tanto para a mídia quanto para a polícia. Ele apontava a localização exata do corpo da Maria. E aí, o corpo dela foi recuperado no dia 15 de novembro graças ao desenho que ele fez. E agora, a polícia estava vendo que estava lidando com um assassino em série. Inclusive, o caso do Vampiro de Düsseldorf foi o que abriu os olhos para a polícia europeia de que esse termo assassino em série existia. Ah, e outra coisa que eu esqueci de mencionar, quando o Peter era mais novo, ele começou uma obsessão bizarra em ter relações sexuais com animais. Isso incluía cabras, ovelhas, e ele tinha mais prazer ainda quando ele conseguia esfaquear esses animais enquanto estava tendo relações sexuais. Então, ele tinha muito prazer em ver aquele sangue jorrando. E aí, crianças, mulheres e homens não eram as únicas vítimas do Peter. Em dezembro de 1929, ele cortou o pescoço de um cisne e ele também tomou um gole de sangue do animal, completamente doentio. Ao longo de todos esses assassinatos, também tiveram vários estupros, vários incêndios criminosos. Às vezes, o Peter sabia que tinha uma família dentro de uma casa e ele colocava fogo de propósito pra ver eles queimando lá dentro. Só que ninguém parecia ser capaz de identificar o Peter, que era tão gentil. Na cidade, agora, todo mundo vivia com medo e muita raiva. Ninguém queria sair de casa e parecia que essa história nunca ia acabar. A polícia não tinha nenhum suspeito genuíno. Só que depois do assassinato da Gertrude, a garotinha na igreja e também da descoberta do corpo da Maria, um ex-colega de cela do Peter chamado Wilhelm Hoffer apresentaria ele como suspeito. Mas a causa da captura do Peter mesmo foi a Maria Budles, aquela do começo da nossa história. A Maria, quando chegou desesperada buscando abrigo, imaginou ter encontrado um cavalheiro, um príncipe para salvar ela e ela foi com ele até o endereço dele. Só que ela começou a ficar meio desconfortável. Ele parecia um pouco estranho apesar dele estar querendo ajudar. Então ela começou a falar para ele levar ela até um albergue para ela passar a noite. Ao invés disso, ele conduziu ela até a floresta Grafenberg. Lá ela foi sufocada e assediada sexualmente. Vocês imaginam como deve ter sido para ela ter acabado de chegar numa cidade nova esperando recomeçar a vida e na primeira noite ela é vítima de um crime terrível. Só que o Peter deixou ela viva e ilesa. Não ilesa porque ela tinha sido abusada mas enfim ela não estava com ferimentos muito graves. E aí a Maria foi lá e escreveu uma carta para aquela mulher que deveria ter buscado ela na estação de trem contando tudo o que aconteceu. Ela também disse que ela suspeitava ter encontrado o vampiro de Düsseldorf. Lembrando que nessa época o nome dele já estava em toda a mídia estava todo mundo buscando desse cara. Só que essa carta foi entregue por engano para outra família que tinha um nome parecido. a família Brugman e aí rapidamente eles entregaram a carta para a polícia. Depois dessa busca por evidências a polícia pediu para que a Maria confirmasse o local do apartamento do Peter. Só que o Peter tinha pegado a Maria investigando o bloco de apartamento dele alguns dias antes. Então ele foi esperto. Ele admitiu todas as ações dele para a esposa e por isso justificou uma mudança de apartamento. E a polícia também cometeu alguns erros. Eles perderam tempo indo nesse apartamento antigo e o Peter sabia que eles estavam atrás dele. A polícia enviou uma intimação e aí isso deu motivos para ele fugir. O Peter e o Agostinho foram se encontrar por uma última vez mas a polícia conseguiu interceptar uma comunicação dos dois e o Agostinho também disse para a polícia o que o marido dela estava fazendo. No dia 24 de maio de 1930 ele foi preso. Ele não resistiu à prisão e até fez uma confissão bem orgulhosa. Inicialmente ele tentou revogar essa confissão mas depois a polícia conseguiu depoimentos de outras testemunhas também foram encontrados objetos escondidos que pertenciam às meninas assassinadas dentro da casa dele e a polícia também conseguiu pôr as mãos em algumas armas do crime e aí ele não teve escolha a não ser confessar tudo e ele contou em todos os detalhes o que ele tinha feito. Ele também revelou o paradeiro de quatro outros martelos que ele tinha comprado com a esperança de usar em outras vítimas. Eles também conseguiram provar que aquelas cartas recebidas pelo assassino eram do Peter. Ele passou por uma análise psiquiátrica e acreditam que o número de vítimas que ele fez era pelo menos 30. Não eram 30 que foram mortas mas 30 envolvendo os incêndios os estupros enfim. No dia 22 de abril de 1931 o júri condenou ele à morte. A sentença foi por nove casos de assassinato e 15 anos de prisão por outras sete tentativas. Ele foi decapitado na prisão de Colônia. Eu achei bizarro que ele foi decapitado porque em 1930 apesar de ser bem antigo eu não sabia que eles usavam ainda esse método de decapitação para matar os presos. Eu acho que hoje em dia os poucos lugares que ainda tem pena de morte normalmente são injeção letal ou cadeira elétrica. Não consigo lembrar de alguma outra opção. E eu acho que hoje em dia se alguém for morto decapitado aqui no ocidente porque eu acho que no oriente até deve acontecer um pouco mais ia chocar muito as pessoas. E aí assim dizem não sei exatamente se essa informação é confiável mas dizem que quando ele estava nos últimos momentos de vida ele perguntou se antes dele morrer ele seria capaz de ouvir o sangue correndo nas veias dele ou tipo o sangue quando ele estava sendo decapitado. Então ele realmente tinha essa obsessão. Os crimes dele foram horríveis principalmente porque vários foram contra crianças. Então ele com certeza era um psicopata terrível. Enfim esse foi o caso de hoje comentem aí o que vocês acharam e até a próxima. O que vocês acharam?